É Festival da Gula, porque aqui você vai abastecer a sua dispensa com muito mais, pagando muito menos. São produtos de ponta de estoque, alguns com até 70% de desconto. Aqui você compra muito mais, por muito menos. São duas lojas na cidade. Hoje eu estou aqui na Rua Iririgo, número 2615. Estou no bairro Iririgo, bem de fronte a Caixa Econômica Federal. E a loja 2 fica na Rua Fátima, 775, no bairro Fátima. Também bem de fronte a Caixa Econômica Federal. Só amanhã e só nas duas lojas do Festival da Gula. Você vai levar salame pamplona, você vai levar três embalagens, por apenas R$ 11,99. Só R$ 11,99. Não dá para perder. É só amanhã e só nas duas lojas do Festival da Gula. Você vai aproveitar essa super oferta, mas tem muito mais, porque no Festival da Gula são produtos de ponta de estoque. Amanhã tem fundida tirolês, por apenas R$ 9,90. Só R$ 9,90. É incrível. É muito barato, porque são produtos com até 70% de desconto. Afinal de contas, no Festival da Gula, você vai abastecer a sua dispensa com muito mais, pagando muito menos. Só amanhã tem margarina. Você escolhe da Vigor ou da Qualy. Você vai levar quatro por R$ 10,00. Quatro embalagens por apenas R$ 10,00. Só R$ 10,00. Mas é só nas duas lojas do Festival da Gula. Hoje eu estou aqui na Rua Ilíriu, número 2615. Estou no bairro Ilíriu, bem de fronte à Caixa Econômica Federal. Mas tem a Loja 2, na Rua Fátima, 775, no bairro Fátima também. Bem de fronte à Caixa Econômica Federal. Para fechar as ofertas de amanhã, queijo quaker da Laque Lelo. Você vai levar três por R$ 8,99. Três embalagens por apenas R$ 8,99. Só R$ 8,99. Então não dá para perder. Amanhã, logo cedo, vem para cá. Vem para o Festival da Gula. São duas lojas na cidade com produtos de ponta de estoque. Com até 70% mais barato do que em qualquer supermercado. Então vem para cá. Tchau, tchau.